Olá queridas, vim trazer para vocês um pucurri aqui dos calçados que eu tenho na grife, sabe que é o Berte? Esse aqui é só de 5,5 anabela, tá gente? Esse modelo tem outras cores e tem o zíper na lateral para ajuste e no cadarço, tá? Diversos tamanhos também, esse aqui é o branco, tá? Aí eu tenho o anabela com lantejoula, tá? A gente tem mais duas outras cores, dá uma olhada no descritivo embaixo do vídeo que você vai ver direitinho onde encontrar, tá? 10x100 juros. E essa bota maravilhosa que eu vou dar um pause para você ver no meu pé. Olha gente, maravilhosa, confortável como tudo que eu vendo, super confortável. Deixa eu dar o pause aqui. Então assim, gente, grife sabe que é o Berte, 10x100 juros, tudo com muito capricho, com muito bom gosto, eu mesmo só uso o que eu vendo, tá? Então assim, é uma relação que eu tenho já com os fabricantes já há 12 anos, então conheço, eles me conhecem, me mandam o que é de melhor, tudo o acabamento, tudo bacaninha para vocês, tá bom? Dá uma passada lá e confere mais produtos. Beijo!